Desfio-me como líder participativo, exigente e descentralizador. Descentralizador no sentido de combinar objetivos ambiciosos com a minha equipa em conjunto e depois monitorá-los com minúcia através de um tabu ou de bordo, mas dando autonomia às pessoas para escolherem o melhor caminho para chegar aos resultados que combinámos em conjunto. O que eu descrevo por oposição é a delegação, que não parece a melhor maneira de desenvolver e motivar as pessoas.